Fala galera, todinho na área, tudo bem com vocês? Como é que estão nessa segunda-feira? Bora dar o pontapé inicial nessa semana, se antenando mais em relação ao futebol aqui no nosso país e também na Europa. Vou te contar que já temos o primeiro colocado para as quartas de final da Copa do Brasil. Vou te falar também sobre a busca do Palmeiras por um novo técnico, os resultados lá na Europa nos jogos de ontem. Alfonso Davies, infelizmente, não joga mais em 2021. Eden Hazard está voltando aos gramados. A Dama Traoré é disputado lá na Inglaterra. Vou te contar muita coisa interessante, então se prepara que o vídeo está top. E eu também já vou te falar para você me seguir lá no Instagram, que eu coloco algumas notícias que não dá tempo de eu colocar aqui no Todd News, algumas curiosidades e outras coisas mais. O link está aparecendo na tela, vai lá me fortalecer também na outra rede social, beleza? Conta com o seu apoio. Agora, sem mais enrolações, solta a intro! Pelo Brasileirão, Série B, Náutico e Cruzeiro ficaram no 1x1. Figueirense e Juventude também ficaram no mesmo placar. Guarani venceu o Havaí por 2x1. E também por 2x1, Botafogo de Ribeirão Preto venceu Vitória. Pelo Brasileirão, Série A, Palmeiras venceu o Atlético Goianiense por 3x0. Wesley saiu disparado e abriu o placar aos 19 minutos. O goleiro Jean falhou bonito e passou para Luiz Adriano marcar o segundo no Verdão. E depois, Gabriel Menino cruzou e Luiz Adriano marcou de novo. Fluminense venceu o Santos por 3x1. Lucas Claro, de cabeça, marcou o primeiro gol. Marinho, aos 35 minutos, empatou o jogo. Nino, de cabeça, colocou o Fluminense na frente de novo. E no final, Marcos Paulo marcou o terceiro gol. Grêmio venceu o Atlético Paranaense por 2x1. Carlos Eduardo marcou um golaço. Thiago Heleno empatou com gol contra. E depois, o jovem Ferreira virou o jogo para o tricolor gaúcho. Internacional e Flamengo empataram em 2x2. Patrick passou e Hernandes abriu o placar. Pedro, na entrada da área, bateu colocado e deixou outro igual. Thiago Galhardo, após falha da zaga, colocou o Inter na frente de novo. E no último minuto, Everton Ribeiro empatou de cabeça. Após 18 rodadas, Internacional e Flamengo têm 35 pontos. Mas o Colorado é líder pelo saldo de gols. Atlético Mineiro é o terceiro colocado com 32. E Fluminense é o quarto com 29. Na zona de rebaixamento, temos Vasco, Atlético Paranaense, Coritiba e Goiás. Pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil, São Paulo e Fortaleza ontem empataram em 2x2. Brenner marcou logo aos 10 minutos. No segundo tempo, Brenner pegou de primeira e marcou de novo. David descontou para o Fortaleza. E de cabeça, Roger Carvalho deixou tudo igual. O jogo então foi para os pênaltis, onde o tricolor paulista venceu por 10x9. E garantiu a sua vaga nas quartas de final. E Ronaldinho Gaúcho testou positivo para o Covid-19. O ex-jogador chegou em Belo Horizonte no último sábado, onde iria participar de um evento. Agora ele cumprirá isolamento por lá, até se livrar do vírus. Se liga no recado dele nas redes sociais. Coritiba, que foi derrotado pelo Ceará no último sábado por 2x1, se afundou ainda mais na zona de rebaixamento. Diante disso, o clube anunciou a demissão do técnico Jorginho, onde comandou os esmeraldinos por 13 partidas. Conseguindo apenas 3 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. O clube confirmou que junto com ele, o auxiliar Luiz Gilbel e o preparador físico Joelton Urtiga também vão embora. O japonês Keizuki Honda, que tinha contrato com o Botafogo somente até o final deste ano, acertou a sua renovação de contrato com o clube até o final do Brasileirão, que irá até fevereiro de 2021. De acordo com a notícia do portal Lance, o salário e os termos de contrato foram mantidos e o jogador não dará custos adicionais ao clube. O Palmeiras segue na busca de um novo técnico após desistir de Miguel Ángel Ramírez. O jornal Clarim da Argentina publicou que o Alviverde foi atrás de Sebastián Becacese, que comanda o Racing, mas o técnico falou não, pois pretende cumprir o seu contrato no clube. Então, Globosport.com publicou que o Alviverde foi atrás de Ariel Rolando, Universidade Católica, mas o clube chileno descartou qualquer possibilidade de liberar o seu treinador, nem mesmo com uma compensação financeira. Gabriel Heinze continua conversando com o Palmeiras, e pessoas próximas ao técnico afirmam que o negócio avançou neste final de semana. Mas mesmo assim, o Alviverde baulista evita dar novidades para não frustrar a torcida. Agora que eu já falei do Brasil, me permita te lembrar uma coisa muito importante. Martela o botão do joinha, porque ajuda pra caramba. E também aproveita pra se inscrever no canal, caso você ainda não faça parte da nossa família. Ajude o canal a chegar logo nos 800 mil inscritos. Tamo quase lá, falta só um pouquinho. Ativa o sininho também pra sempre receber as novas notificações. E aproveita pra compartilhar esse vídeo com algum amigo seu, algum familiar, qualquer pessoa que ainda não conheça o meu canal, tá bom? Mostre meu trabalho aí, se a pessoa curtir, se inscreva aí também e faça parte da nossa família. Agora, bora daquele nosso rolezinho pela Europa, começando pelos principais jogos de ontem. Pela Ligue 1, Lyon venceu o Mônaco por 4x1. Depay abriu o placar e comemorou exibindo uma mensagem na sua camisa ao parceiro Van Dijk que falava Virgil, fique forte, meu irmão. Nisse e Lili empataram em 1x1. Com isso, o Lili alcançou o Paris Saint-Germain que tem 18 pontos, mas o PSG lidera por saldo de gols. Rennes é o terceiro colocado e o Olympique de Marseille completa o G4. Pela La Liga, o Real Sociedad goleou o Exca por 4x1 e continua na liderança com 14 pontos. Seguido por Real Madrid, Granada e Vilha Real. Atlético de Madrid é o quinto, Barcelona é o décimo segundo, Sevilha o décimo terceiro e Valencia o décimo quarto. Pelo campeonato italiano, o Napoli venceu o Benevento por 2x1. Juventus e Elas Verona ficaram no 1x1. Faville abriu o placar para os visitantes e no segundo tempo, Dejan Kulusevski empatou o jogo. Milan é líder com 12 pontos e joga hoje contra Roma. Napoli, Sassuolo e Internacional completam o G4. Juventus é a quinta colocada, Roma é a nona e Lazio o décimo segundo. Na Bundesliga, Werder Bremen e Hoffenheim empataram em 1x1. Wolfsburg venceu a Armínia por 2x1. Leipzig é líder do campeonato com 13 pontos, seguido por Bayern de Munique e Borussia Dortmund com 12. E Stuttgart é o quarto colocado com 8. Pela Premier League, Southampton acabou com a invencibilidade do Everton e venceu o jogo por 2x0. Wolverhampton e Newcastle empataram em 1x1. Leicester City venceu o Arsenal por 1x0. Jamie Vardy marcou o único gol do jogo. Everton e Liverpool têm 13 pontos, mas o time de Carlo Ancelotti lidera pelo saldo de gols. Aston Villa é o terceiro colocado e Leicester City completa o G4. Chelsea é o nono, Arsenal o décimo, Tottenham o décimo primeiro, Manchester City o décimo terceiro e Manchester United o décimo quinto. A FIFA anunciou a atualização no mês de outubro do ranking de seleções, onde as mesmas seleções ocupam o top 10, somente com algumas alterações. A Bélgica continuou na liderança, França em segundo, Brasil em terceiro, Inglaterra em quarto e Portugal o quinto. Espanha ganhou uma posição e foi para o sexto lugar, jogando o Uruguai para a sétima colocação. A Argentina também subiu uma posição e foi para o oitavo, jogando a Croácia para a nona colocação. E Colômbia continuou na décima colocação. Alfonso Davies, que vem vivendo um momento incrível com o Bayern de Munique, está fora dos gramados por um bom tempo. Na goleada do último sábado em cima do Frankfurt por 5 a 0, com apenas 3 minutos de jogo, o canadense tropeçou e saiu mancando para o banco de reservas, onde acabou sendo substituído por Lucas Hernandes. Horas depois, o técnico Hans Flick confirmou que ele só volta a jogar em 2021, falando o seguinte, abre aspas, Ele tem uma lesão no ligamento do tornozeiro direito, acreditamos que ele está fora do combate pelas próximas seis ou sete semanas. É doloroso quando o jogador da sua qualidade se ausenta por uma lesão, fecha aspas. Assim, Alfonso Davies perderá o restante na fase de grupos da Liga dos Campeões e de sete a oito jogos pela Bundesliga. Wally Lau confirmou no final de semana a compra do atacante argentino Luciano Vieto, que assinou o contrato até 2024, e já o anunciou através das redes sociais. O clube árabe comprou 75% dos seus direitos econômicos junto ao Sporting, por 7 milhões e meio de euros, lembrando que os leões continuam donos de 25%. O Atlético de Madrid, que tinha direito a uma porcentagem da negociação, ficou com 3 milhões e 700 mil. E os torcedores do Real Madrid ganharam uma bela notícia, Eden Hazard foi convocado por Zidane para jogar contra o Borussia Mönchengladbach pela Liga dos Campeões amanhã. O belga veio treinando normalmente nos últimos dias com o restante do elenco, e mostrou que está recuperado da lesão muscular na perna direita sofrida no último dia 30 de setembro. O jogador, desde que foi contratado pelo Real junto à equipe do Chelsea, conviveu com muitas lesões, e essa daqui foi a sétima. Tanto que ainda não conseguiu fazer a sua estreia pelo Real na temporada e nem pela seleção belga, mas tudo indica que amanhã será a sua estreia oficial. Manchester United pensa em Adama Traorek no plano B para reforçar o seu clube em janeiro, já que não conseguiram contratar Jadon Sancho na última janela, e possivelmente o Borussia Dortmund vai manter pedindo 120 milhões de euros para vender Sancho ano que vem, valor que o Manchester United não está disposto a desembolsar. Então o clube que já começou muito mal a Premier League, ocupando apenas a 15ª colocação, já pensa em Adama Traorek do Wolverhampton como opção mais barata, mas nem tanto, já que o Wolves já avisou que deseja pelo menos 90 milhões de euros por ele. De acordo com o programa TalkSport, o técnico Sosker considera Adama Traorek muito forte e rápido, e se encaixaria perfeitamente no estilo de ataque dos Red Devils. Mas o negócio, além de ser caro, não será fácil, já que o Wolverhampton pretende renovar o seu vínculo, e vale a pena lembrar que Liverpool e Manchester City também observam Adama Traorek. Bom galera, essa daqui foi mais uma edição do Todd News, eu espero que vocês tenham gostado, comentem sobre tudo, beleza? Eu vou te fazer um questionamento, se Adama Traorek for embora realmente do Wolverhampton, e a gente colocar esses três times aqui no páreo, Liverpool, Manchester City e Manchester United, aonde que você acha que eles se encaixariam melhor, aonde que eles seriam melhor utilizados. Coloca aqui nos comentários, tá bom? Eu quero te lembrar que eu faço lives todos os dias em fb.gg.todgames, e eu também tenho meu canal de games aqui no YouTube. Eu vou deixar o link dos dois na descrição, e também no primeiro comentário fixado. Tamo junto galera, valeu, até o próximo vídeo, falou! Tchau! 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 Tchau, tchau, tchau.